Olá amados, a paz seja Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais uma dica de leitura, e pedindo perdão aos irmãos pela demora de trazer mais um vídeo, porque mais de uma semana a gente tem gravado, tentamos colocar aqui agora, pelo menos de dois em dois dias, nossos vídeos no local, e essa dica de leitura aqui para quem gosta de apologética cristã, defesa da sua fé, uma obra que até é antiga, voltando a uma nova reimpressão, e vou estar mostrando para vocês aqui, desse que é um filósofo cristão da academia monergista, antes de a gente entrar no review aqui, você que não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquele like, aquela curtida, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho nas redes sociais, no Facebook, nos grupos do Telegram, Instagram, e sempre lembrando sobre o sininho, aciona o sininho das notificações, vai abrir as três abas, você aperta a primeira aba, opção todas, para você não perder nenhum conteúdo no canal, e para todo vídeo que subir no canal, você não perder as notificações, ok? Vamos lá? A obra é essa aqui, uma pergunta, né? Deus Existe? Do Richard Swinburne, aqui ó, você vai ver aqui a editora logo de frente, você vai ter aqui ó, Academia Monergista, aqui no caso é a editora monergista, mas na área mais acadêmica, né? Vamos fazer aqui uma, rapidinho quem é o Richard Swinburne, antes de entrar no sumário, é esse senhor aqui ó, Richard Swinburne é um filósofo britânico, membro da academia britânica, e foi professor da filosofia e da religião cristã na Universidade de Oxford, de 1985 a 2002. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente, o sumário, folha de rosto, agradecimentos, você tem aqui o sumário, Prefácio, edição brasileira, introdução, a edição revista, Deus, capítulo 1, capítulo 2, como explicamos as coisas, capítulo 3, a simplicidade de Deus, 4, como a existência de Deus explica o mundo e a sua ordem, 5, como a existência de Deus explica a existência de seres humanos, 6, por que Deus permite o mal, 7, como a existência de Deus explica os milagres e a experiência religiosa, epílogo, e daí, guia para leitura adicional, e o índice, vou separar aqui uma leitura que é o capítulo 5, vamos dar uma olhadinha aqui, o que o autor vai falar para a gente, como a existência de Deus explica a existência de seres humanos, aqui ó, ao falar rapidamente, no último capítulo, dos processos evolucionários que causam a existência de animais e seres humanos, passei por alto de algo muito importante, processos evolucionários, certamente causam a existência de corpos, humanos e animais, em virtude de leis da natureza, descobertas pelas ciências físicas, sustentadas afirmo eu por Deus, contudo os seres humanos são mais do que seus corpos, seres humanos e animais superiores são seres conscientes, eles têm pensamentos e sentimentos e átomos não os têm, conforme defenderei, a consciência não pode ser propriedade de um simples corpo, um objeto material, ela deve ser propriedade de outra coisa conectada a um corpo, e essa outra coisa vou dar o nome tradicional de alma, em algum momento da história evolutiva, os corpos de animais complexos se tornaram conectados a almas, e isso, pretendo mostrar, está muito para além do poder da ciência explicar, contudo, o teísmo, a ciência sobre Deus, pode explicar isso, pois Deus tem o poder e a razão de juntar as almas a corpos, em primeiro lugar, porém, preciso descrever os fenômenos e chamar a atenção para o fato, para o fato de que os seres humanos e os animais superiores consistem de duas partes, um corpo, que é uma substância material, e uma alma, que é uma substância imaterial, e a qual pertence a vida consciente de pensamento e sentimento, ele vai dizer aqui, no caso, aquilo que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, que nós vivemos, existimos em Deus, se Deus deixa de existir, toda a matéria, todo o ser, passa a não existir mais, porque, diretamente, nós estamos ligados a Deus, por causa da sua própria existência, ele vai dizer, vou defender minha tese em relação aos seres humanos, e então, indicar, brevemente, que o mesmo vale para os animais superiores, ok? Vamos agora para a outra parte, sobre o problema do mal, que é muito interessante, a posição dele, página 129, aqui, vai falar sobre a Teodiceia, aqui, essa parte é muito interessante, aqui, a parte mais profunda, que ele vai falar aqui, o mal moral, o mal moral, que nós entendemos ser o pecado, né? Aqui, o núcleo central de qualquer Teodiceia, deve ser, creio eu, a defesa do livre-arbítrio, que é um foco de embate, entre vários pontos de vista cristão, que lida para começar com o mal moral, mas que pode ser estendida, para tratar de muito do mal natural também, a defesa do livre-arbítrio afirma que é um grande bem, que os seres humanos tenham um certo tipo de livre-arbítrio, que eu vou chamar de escolha livre e responsável, mas que, se isso acontecer, então necessariamente haverá possibilidade natural de mal moral, ou seja, se pode chamar pecado a responsabilidade do homem, se ele realmente for livre para praticar tal ato, no caso ali o Agostini vai dar sua posição ali no livro livre-arbítrio, escrito por ele, sobre a questão de que o mal é uma perversão do bem, ou ausência do bem, é que vamos, por possibilidade natural, quero dizer que não vai ser determinado de antemão, se o mal vai ou não ocorrer, um Deus que dá aos humanos um livre-arbítrio, assim necessariamente vai trazer essa possibilidade, por de lado seu próprio controle, acerca desse mal vai ou não acontecer, alguns vão entender aqui que o autor está dizendo, que vai deixar de ter o controle pelo fato do homem praticar tal ato, não, Deus prefere abdicar, de ter controle manipulável do ser humano, para que o homem tenha a responsabilidade do seu ato, seja bom ou ruim, e aqui continua, não é logicamente possível, ou seja, seria autocontraditório, supor que Deus poderia nos dar esse livre-arbítrio, e ainda garantir que nós sempre o usássemos, de maneira certa, só para efeito que o autor está falando aqui, o autor não defende essa questão, que muitas pessoas vão falar sobre livre-arbítrio, e vai dizer, o homem aqui não tem livre-arbítrio, para se autossalvar, ou escolher a salvação por si só, ele não vai entrar nesse mérito, ele também não acredita nisso, a questão aqui para escolhas naturais, possibilidade de escolhas como vai tomar, e isso Deus dá a liberdade para o homem, assim a visão dele, essa livre escolha e responsável, não é apenas livre-arbítrio, no sentido estreito, de ser capaz de escolher entre ações alternativas, sem que nossa escolha seja causalmente necessária, por algum fato anterior, eu defendi, pelas razões dadas no último capítulo, que os seres humanos, de fato, têm esse livre-arbítrio, contudo, os humanos poderiam ter, esse tipo de livre-arbítrio, apenas em virtude de poderem escolher, entre alternativas igualmente boas, e desimportantes, a questão, não é que, se Deus é onisciente, não significa que Deus, está realmente manipulando cada detalhe, da escolha do ser humano, Deus sabe cada fim que vai levar, cada decisão da escolha de cada ser humano, isso que ele está querendo dizer, ok irmãos, então isso aí, tem muitos detalhes interessantes, que ele vai usar realmente a filosofia, para tratar sobre isso, está aí, essa obra magnífica, Deus existe, nós não sabemos qual é a resposta, mas aqui, uma resposta para ateus, e pessoas que procuram, questionar a nossa fé, está aí, Richard Swinburne, vou deixar abaixo do vídeo aqui, o link na descrição, está bom, fica essa dica aí, Deus abençoe, e até o próximo vídeo,